Estou aqui entre a Matheu Bem, a Rio das Pedras, a Arquiteto da Nova Artigas, a Aricanduva e a Avenida Afonso Sampaio e Souza. E aqui nós temos o marco inicial do Riacho dos Machados, inaugurado pelo prefeito Chassupita e a nossa marca aqui. E eu vou mostrar para você agora o que aconteceu na última enchente. Tenho que mostrar o que acontece aqui. Olha só a sujeira que está isso aqui. Isso é sujeira. Eu vou dar a volta para você ver o que é a última enchente do Riacho que ultrapassou aquele obstáculo. E aqui também ocorreu uma situação interessante. Você vai ver agora o que aconteceu. A água ultrapassou a altura do muro e no caso aqui derrubou o muro. Isso aí, olha. Derrubou o muro. E está aqui, olha. Ali embaixo mora um pessoal. Mas atualmente eles não estão morando aí porque... Mas eles dormem aqui embaixo do córrego ainda. E veja como é que está ali. E ali tem uma... O pessoal ainda dorme ali, olha. O fato é... O último assunto dia 8 e dia 9 caiu o muro aqui. Eu estou falando que a prefeitura venha, arrume, limpe e tire daqui esse pessoal. E lembre-se, cidadão, vereador não faz obras. Eu quero que você dê um like nesse vídeo, mas só se você se indignar. Se você não se indignar, não precisa dar like porcaria nenhuma. Aqui quem manda é eu, é você. Porque tudo começa e termina com o cidadão. A última enchente fala o que aconteceu. Esse vídeo é um ofício à prefeitura. Eita!